Bom, um vídeo aqui, a pedido de muitos, respondendo a dúvida de qual é a diferença de uma TV Box e de um conversor digital. No caso aqui do vídeo, eu irei usar um enfoque maior para a televisão de tubo, que muitas vezes é a intenção de quem se compra um conversor digital. E a TV Box também, devido a atentada a ver, mas no caso, eles também funcionam em TVs modernas, normalmente, mas vamos lá. A primeira vista, você pode pensar, poxa, eles são muito diferentes, dá para saber, obviamente, qual é qual só pelo nome. E realmente, eles pelo nome já entregam o que cada um é. Um conversor digital tem qual função? A de você para pegar canais da TV aberta. Então, até aqui na embalagem do conversor da Aquário, fica bem explícito aqui, já, o tipo de canal que ele vai pegar. Não pense que com conversor digital, você vai pegar canal da Cartoon Network, canal da Disney, essas coisas. Não, não. O conversor digital tem a função de você sintonizar os canais da TV aberta. E aí, eu vou mostrar aqui como é que é um conversor digital. No caso, eu estou aqui com um da Aquário, tanto o conversor quanto a TV Box, mas eu posso mostrar de outros modelos que eles têm a mesma função. Todo conversor digital tem a mesma função. O que vai mudar são as características, são as funcionalidades extras dele. Em primeiro lugar, todos eles vão ter que fazer você pegar canal digital em TV antiga. Porém, alguns têm entradas diferentes de outros, que eu vou falar um pouco mais adiante. Mas aqui, ó. Esse aqui é um conversor digital, como você pode ver. Aqui na parte de trás dele tem uma entrada de energia, uma entrada USB, uma entrada HDMI, uma entrada P3 e uma entrada de antena. Você liga ele na força, liga ele na antena e aqui você escolhe qual cabo vai usar. Se a sua TV é LED LCD, ela provavelmente tem entrada HDMI, então você pode usar esse cabo aqui. Mas se a sua televisão é de tubo, ele vem junto com o cabo P3XRCA, que um lado você encaixa aqui e o outro lado normalmente você encaixa em uma televisão de tubo. Bom, e qual o papel da USB? Aqui ela serve para atualizar o software do aparelho, que eu não vejo necessidade. E também serve para você ler pendrives com arquivos MP4 e MP3. Tipo, você pode botar um filme no pendrive, encaixar aqui e assistir o filme pela TV de tubo normalmente. Pela entrada de pendrive aqui do conversor digital. Essa é a função do conversor digital. Fazer sua TV antiga, pegar os canais abertos de forma digital. Aqui temos a TV Box. E aí ela já tem um papel diferente do conversor digital. Qual é o papel da TV Box? Ela tem como objetivo fazer com que você sintonize, você pegue os aplicativos de streaming que você tem no seu celular na televisão. Como Netflix, YouTube, a Disney, a Amazon Prime e tudo mais. Você, além disso, vai ter as funções que são naturais de um sistema Android TV. Então, você vai poder... Hoje em dia não funciona tão bem, mas antigamente você podia baixar emuladores como de Super Nintendo, Mega Drive, Playstation 1 e rodar na TV Box usando um controle de videogame via USB. Mas, como função principal, a TV Box é você assistir os aplicativos de streaming na sua televisão. Pode ser YouTube, Netflix, todos eles. E aqui é com o conversor em mãos. Aqui é o conversor digital em mãos. Você pode ver que na lateral ele tem duas entradas USB. Tem entrada para cartão SD. Aqui atrás tem a sua entrada de fonte, HDMI, entrada de internet e entrada AV da televisão. É o mesmo esquema da TV Box. Aqui é a força, aqui é o HDMI, se a sua TV tem HDMI. Aqui o AV, se a sua TV tem AV. E aqui o adicional, ao invés de entrada de antena, que tem um cabo de internet. Ele pega via Wi-Fi, mas você pode encaixar um cabo de internet nele para fazer uma conexão direta. E bom, aqui com os dois aparelhos em mãos, vamos aqui a aquelas perguntas mais comuns. Você consegue assistir TV digital na TV Box? A resposta é depende. Porque, por exemplo, algumas televisões tem serviço de streaming. Como, por exemplo, a Globo, o SBT. Então, estes canais você consegue assistir pela TV Box. Hoje em dia, mas, tipo, são esses dois que eu lembro. Um ou outro você vê no YouTube, algum programa ao vivo. E, também, existem aplicativos que eu já não vou ter muito conhecimento. Que tem modo de sintonizar canal aberto. Mas já é uma coisa meio paralela, não é uma coisa oficial. Então, de oficial, é o Globo, é o SBT e o resto você não consegue pegar canal aberto. E os canais abertos que você pega na TV Box é via sinal de internet. Não é por antena. Então, você precisa ter uma boa internet para conseguir pegar os canais em uma boa qualidade. Senão, vai travar, vai cair e tudo mais. Em questão de futebol, por exemplo, tem delay. O vídeo na TV Box tem um delay comparado ao conversor digital. Bom, falar na teoria é muito bom e tudo mais. Mas, melhor ainda, é mostrar na prática o funcionamento de ambos. Então, bom, vamos lá. Vamos aqui aos testes. Primeiro, vamos aqui com o conversor digital. Como vocês podem ver, são três cabos necessários para usar ele. O cabo de força, a sua fonte. O cabo P3, para ligar na televisão. E uma antena. Você, para usar o conversor digital, precisa de uma antena. E vamos aqui. Bom, aqui mostrando o conversor digital funcionando. Infelizmente, eu tenho que tirar o som, pois tem problema de direito autoral. Nem posso mostrar a imagem também completamente, porque estou em direito autoral. Mas, como vocês podem ver aqui, o conversor digital funcionando. Você escolhe um canal de TV e ele vai... E aí você pode subir, descer os canais, trocar de canal e tudo mais. É importante falar que a quantidade de canais que o conversor digital alcança vai ser de acordo com a qualidade do sinal na sua região e da sua antena. Por exemplo, se você tem uma antena muito boa, ele vai ter que pegar mais canais. Se a sua antena é boa, mas você está em um lugar que tem um sinal ruim, vai pegar menos canais. E assim, respectivamente. Bom, e agora vamos aqui à TV Box. Como você já pode ver, para usar a TV Box, você não precisa de um cabo de antena. Você vai precisar apenas da sua fonte, do seu cabo de áudio e vídeo, P3X RCA, e também de internet. No caso aqui, eu já conectei ela no Wi-Fi. Mas, para usar a TV Box, para acessar os aplicativos e tudo mais, é necessário internet. É importante comentar. E agora vamos aqui ligar a televisão normalmente. E aqui, você já pode observar a diferença. Esse é o menu da TV Box, geralmente. Vai ter lá os aplicativos de streaming e tudo mais. Aqui, já não tem mais aquela questão de canais de televisão que você vai sintonizar. Mas, só para mostrar. Aqui, só mostrando de relance, você consegue assistir, por exemplo, a Globo pela TV Box. Mas, novamente, é pelo aplicativo da Globo Play. Ou seja, via internet. Não é cabo de antena nem nada. É por via internet. É outro caminho para você assistir. Como eu falei, é um canal aberto ou outro que tem serviço de streaming. Minha Globo, USB-T, é bem pouquinho. Então, realmente, você consegue acessar algum ou outro, mas são poucos. A TV Box não tem a finalidade de assistir canais de TV aberta. Ela tem o seu papel principal, assistir o streaming. No caso aqui, eu estou usando a Amazon Prime. E como você pode ver, está funcionando perfeitamente. Bom, agora aqui, caminhando para a conclusão do vídeo. Qual aparelho é melhor para a sua televisão de turbo? Como eu apresentei aqui no vídeo, cada um deles tem finalidade. Cada um deles tem finalidades diferentes. Porém, se fosse escolher apenas um, eu recomendaria com toda certeza a TV Box. Porque com ela, você além dos aplicativos de streaming, você pode acessar vídeos pelo pendrive. Você pode jogar jogos nela de Super Nintendo, Mega Drive. É chatinho configurar, mas dá para fazer isso. Como versão digital, tem uma função mais simples mesmo. É realmente só assistir canal aberto na sua TV de tubo. É uma função que é mais para ver futebol ao vivo, essas coisas. Não tem muitos outros papéis. E em questão de preço, um conversor digital é na faixa de R$100. Uma TV Box, obviamente, é mais cara. No caso, essa aqui foi na faixa de R$200, mas tem TV Box melhores, que já é na faixa de R$300, R$400. Mas essa aqui, que tem 2GB de RAM e 16GB de memória, já dá conta do recado. Eu não observo travamentos nem nada. Agora, aquelas mais simplesinhas, já são mais chatinhas de se usar, pois tem muito travamento. Mas, enfim, é isso. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E é isto. Nos vemos no próximo.